Pessoal, hoje a gente vai responder essa pergunta dessa mãe. Como eu faço para começar a educação domiciliar? Com que idade eu começo a educação domiciliar? Como que funciona a educação domiciliar? É uma pergunta muito comum que vocês fazem. Então a gente vai tentar responder isso de forma bem clara, dentro do que nós acreditamos que seja o mais viável para a família, porque essa resposta pode ter várias vertentes, né? Tipo educação clássica, cada pessoa às vezes entende de uma forma diferente, ou de uma forma de aplicar de forma diferente a educação domiciliar. Quando a gente está falando em que momento eu começo a educação domiciliar, qual é o meu entendimento? E esse entendimento eu vou dividir ele em duas etapas para ficar bem claro. Você pode começar a educar o seu filho desde a barriga, lendo para ele, mas essa educação ela vai ter mais efeito em você, de forma visível, não que não vai ter nenhuma interferência na criança, mas você vai perceber uma mudança maior em você do que na criança, porque ela está na barriga. Você vai perceber que você vai começar a ler, fazer leitura em voz alta. Você vai gaguejar, você vai evoluindo, você vai aprender a trabalhar pontuação na leitura, você vai aprender a ler clássicos, você vai criar esse hábito de leitura. A criança nasce, você vai começar a se preocupar com a alimentação, vai começar a se preocupar com a saúde, mas também vai se preocupar com o que? Com motricidade, o desenvolvimento do motor, para ver a percepção dos sentidos da criança, vai continuar lendo para a criança em voz alta, ou seja, você tem que ser preparado e já tem percebido a criança desde que ela nasce. Mas é, Merson, meu filho já nasceu, tá bom? E aí a gente continua o desenvolvimento. E aí você pode entrar no processo de alfabetização, no processo. São etapas. O processo de alfabetização, ele pode durar anos, tem alfabetização no letramento ali, a criança vai aprender as palavras. O letramento é um pouco complicado, né? Qual é a definição do letramento aqui? Ela vai aprender a escrever, vai aprender a ler. Esse é o ponto, tá bom? É isso que eu queria estar dizendo aqui. Então, ela entra no processo de alfabetização, vai demorar alguns anos, vai aprender a ler, vai aprender a escrever, entra no processo de alfabetização matemática, vai aprender a fazer continhas, vai conhecer esses números. Então, a gente tem que entender que a criança tem vários estágios. Então, o nosso entendimento, qual é? Eu comecei a educação domiciliar desde lá da barriga. Eu, muitas vezes, nem comecei ainda, nem tenho filho, já comecei a estudar sobre isso. E isso pode ser considerado o início da educação domiciliar. Mas, de fato, eu vou assumir a responsabilidade, aquela responsabilidade que o governo quer assumir para ele, entendendo que o filho não é teu, é dele, essa responsabilidade que a lei diz que tem que acontecer, ela tem que acontecer a partir de quatro anos. Contudo, se você entende que é a sua responsabilidade, você consegue começar esse processo antes de quatro anos, você consegue, por exemplo, trabalhar psicomotricidade, você consegue trabalhar as atividades dos fonemas, o desenvolvimento fonético das palavras, o som das letras, você consegue começar antes disso, você consegue trabalhar a psicomotricidade antes disso, você consegue fazer um monte de coisa antes disso, antes dos quatro anos. Muitas crianças fazendo esse trabalho, com cinco anos estão escrevendo, outras não. Isso não é uma regra. Depende muito do como o papai e a mamãe estão trabalhando. Mas, se a gente for falar assim, Emerson, a partir de que momento, de fato, eu tenho que assumir a responsabilidade integral pela educação dos meus filhos? Quatro anos. Porque é o mesmo momento que o governo entende que você deveria enviar o seu filho para a escola. Você não vai enviar para a escola. Você vai assumir essa responsabilidade. Se você, antes dos quatro anos, se preparou, vai ser muito mais fácil. Com quatro anos, você tem que continuar estudando, tem que continuar se dedicando e continuar aplicando isso com os seus filhos. O que é, de fato, assim, tá bom, mas como que funciona a educação domiciliar? Educação domiciliar, a gente, se a gente for pegar só a etimologia da palavra, o significado educação domiciliar, eu já vou entender o seguinte, eu estou trazendo a educação para o lar. Que, na verdade, nunca deveria ter saído. A educação, ela é centrada na família. A família sempre foi a detentora do passar o conhecimento, do ensinar os filhos. Há pouco tempo, a gente começou a terceirizar isso. E há muito menos tempo ainda, a gente começou a reduzir essa idade para ela enviar as crianças com quatro anos para a escola. Quatro anos para a escola. Muitas mães enviam as crianças com seis meses para o berçário. Um ano, porque precisam trabalhar. Muitas vezes, essas mães continuam em casa. A pergunta que eu me faço é, se a mãe está em casa, por que ela envia para a escola? Eu não estou dizendo aquela mãe que precisa, de fato, trabalhar. Mas aí tem gente que fala assim, poxa, mas a minha esposa, ela precisa de um tempo para ela, ela precisa se cuidar, ela precisa ter um tempo de paz. Porque filho, muitas vezes, se tornou um fardo. Um fardo pesado. Muitas famílias não queriam ter os filhos. E aí eles preferem terceirizar. Qual é o nosso entendimento? As famílias que desejam educar os seus filhos em casa assumem essa responsabilidade desde a tempo de idade. E eles começam a fazer isso. Aqueles que podem, antes dos quatro anos, e aqueles que decidem, eu vou começar oficialmente, depois dos quatro anos, começam ali a fazer o processo de educação domiciliar com seus filhos. Com quatro anos, vai perceber se a criança está pegando bem um lápis, vai perceber como está o desenvolvimento motor, a psicomotricidade em geral da criança, vai perceber o sentido, vai perceber a fala, vai perceber se ela já tem algum contato com leitura. Então, assim, são várias habilidades, são vários conhecimentos que nós precisamos entender sobre a criação, a educação dos nossos filhos em casa. Mas a principal dela, e eu não posso terminar esse vídeo sem falar isso, é você. Você não consegue educar os seus filhos em casa sem trabalhar a sua autoformação. Você não precisa ter feito letras, não precisa ter feito pedagogia, mas você precisa trabalhar a sua autoformação. O que eu mais tenho visto são famílias, são pais e são mães querendo educar em casa sem estudar, sem ler. Não há como, dentro do que nós acreditamos ser possível fazer dentro de casa, você educar seu filho sem estudar. Mas eu quero fazer parte daquela comunidade, porque lá já está tudo pronto, eu tenho que seguir. Tá bom? Eu não acredito que aquilo vá funcionar se você não se capacitar. Muitas vezes a mamãe quer ensinar aquilo que ela não sabe, que ela não está lendo, que ela não está estudando. Você precisa se dedicar. Precisa dedicar tempo para aprender como tem que ser feito. Ficou claro? Então, esse é o processo de educação no lar. Você pode começar agora. Mas, Emerson, até uma outra pergunta que eu recebi, a mamãe perguntou assim, mas o meu filho já tem 16 anos, eu posso começar? Pode. Pode. A pergunta é, você está disposto a dar um, dois passos para trás? Porque talvez, o seu filho não aprendeu direito alguma coisa. E aí você vai ter que voltar na parte de literatura, nos fundamentos da educação, para que depois ele possa avançar. Você e os seus filhos estão dispostos a isso? Se sim, ok. Se não, tem que avaliar. Porque com 16 anos, já deve estar no segundo ano do ensino médio. Está disposto? É mais um ano para acabar. Está disposto a dar esse passo para trás? A reconstituir, talvez, aquilo que precise? Algum conteúdo que não foi bem fundamentado? Se vocês estão dispostos, ok. Se não, eu acho que vale a pena fazer um trabalho paralelo de reforço. Sim, junto com a aula, termina lá na escola, não seja imprudente em fazer aquilo. Muitas vezes que você não está nem preparado e deixa terminar. Se a criança quiser realmente aprender, ela pode, inclusive, continuar estudando depois que terminar. Que é uma coisa muito comum de pessoas que depois criam o hábito de estudar, eles continuam estudando, continuam lendo, continuam se aprofundando naquilo que eles querem trabalhar. Tá bom? Essa é a nossa visão de começar a educação domiciliar, de como deveria acontecer. Inclusive, a gente está colocando um podcast aí, dependendo de como você está vendo esse vídeo, já está no ar esse podcast, que eu falo um pouco de como começar e aí a gente trabalhar algumas bases do lar. Tá bom? Espero que fique claro e que tenha ajudado vocês aí nesse processo. Um abraço, fiquem com Deus. para um legado da graça divina Educa-la 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 Educa-la